Música Bom, e hoje nós viemos a Mobenzane, a maior empresa do mercado metal borracha do Brasil. Eu estou aqui com o Elinaldo, que é consultor técnico da Mobenzane. E o Elinaldo primeiro quer agradecer a você em nome da Mobenzane. A Mobenzane é uma indústria de metal borrachas. O que é metal borracha? Porque basicamente os produtos são compostos de metal e de borracha. Nós somos especializados na fabricação de buchas, batentes, coxins de motor e câmbio e coxins de amortecedor. Foi fundada em 1966, já são mais de 50 anos de muito trabalho. Um parque industrial aqui em uma área de 30 mil metros quadrados. Um portfólio atualmente o mais completo do segmento automotivo. São mais de 2.100 itens ativos na nossa linha, todos produzidos dentro da nossa unidade. A nossa atuação é no segmento automotivo. O nosso forte mesmo é linha leve e média até caminhonetes. Temos alguma coisa de linha pesada, mas é um portfólio bem pequeno para linha pesada. Nós temos tantos para carros nacionais quanto para carros importados. Desde um carro mais antigo e também temos peças para carros mais novos. Sem preconceito. Não é porque eu tenho um carro mais barato ou às vezes um carro ridículo. Eu posso usar uma peça Mobenzane. Nosso objetivo é atender a qualidade possível dos carros da nossa frota hoje que rodam aí no Brasil. Ele disse, não, eu quero novamente agradecer conhecer a Mobenzane, conhecer do portfólio, do trabalho social que vocês fazem. Em nome da Mobenzane e toda a nossa diretoria, eu quero agradecer a oportunidade, a sua visita. Quer saber mais dos produtos Mobenzane, do portfólio, todas essas famílias, do projeto social. Quer saber também dos treinamentos, do apoio técnico. Agora articuladores também, mas principalmente metal borracha Mobenzane. Música 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 Música